Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Seis distribuidoras de energia elétrica ligadas à Eletrobras vão ser leiloadas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. De acordo com o edital publicado hoje no Diário Oficial, o leilão que faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, será no dia 26 de julho. Essas empresas que ganharem, elas tenham a obrigação de fazer investimentos de mais de 2 bilhões no conjunto dela para melhorar a qualidade dos serviços prestados nos estados, a eficiência para melhorar o ambiente de trabalho e, evidentemente, desonerar a Eletrobras do custo de manutenção de seis distribuidoras que não são eficientes. Nesta etapa, estão sendo oferecidas as empresas Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia. Todos nós estamos muito empenhados, não só em baixar a tarifa, porque se paga muito caro por um serviço essencial no Brasil, mas também permitir que o sistema seja mais eficiente, que o sistema possa garantir a todos os brasileiros o acesso a um produto que é fundamental à vida de todos nós, que é a energia elétrica. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, e a Agência Nacional do Petróleo, ANP, criaram um grupo de trabalho para analisar o mercado de combustíveis. O grupo vai avaliar a implantação de medidas propostas pelo CADE para repensar o setor de combustíveis e a possibilidade de adotar permanentemente as medidas regulatórias apresentadas pela ANP. O grupo será composto por seis membros, sendo três de cada órgão. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias. Mais R$ 39 bilhões estão sendo liberados pelo governo federal para trabalhadores que tinham recursos retidos no fundo PIS-PASEP. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais sobre o tema e destacou que os recursos devem ajudar a milhares de famílias e também movimentar a economia. Trago uma boa notícia para milhares de famílias brasileiras. PIS acaba de autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a entregarem para você, trabalhador, um dinheiro que é seu e que estava retido no fundo do PIS-PASEP. Se você trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988, vai poder sacar o seu saldo e quem tem direito ao PIS e possua conta na Caixa vai receber sua parte direto, na própria conta. Quem tem direito ao PASEP e possui conta no Banco do Brasil, também receberá o crédito direto na conta. Todos os brasileiros que tiveram carteira assinada em algum período de 1971 a 1988 podem procurar essas instituições para saber como fazer o saque do PIS-PASEP. Quando sumiu o governo, há dois anos, disse que iria recuperar a economia do país. E com a economia mais forte, liberei para você o saldo das contas inativas do fundo de garantia. Depois, tivemos os primeiros saques do PIS-PASEP, dinheiro que foi direto para o seu bolso. Agora são mais 39 bilhões de reais que vão ajudar os brasileiros a pagar uma dívida, fazer uma viagem, comprar um móvel novo para a sua casa ou até poupar esse recurso para outro momento mais para frente. Fico feliz em dar essa notícia porque vai melhorar a sua vida e vai ajudar a melhorar ainda mais a economia do país. Meus cumprimentos a todos. Grande abraço. E uma outra notícia da economia. A Receita Federal liberou o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. A consulta está disponível desde a semana passada. Sempre tem prioridade idosos e pessoas com deficiência. Para saber se tem direito, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone. O número é 146. Copa do Mundo. O ministro do Esporte, Leandro Cruz, participou em Moscou, na Rússia, de um encontro que discute o combate à manipulação de resultados em competições esportivas. eventos como esse são muito importantes, são trocas de opiniões e de experiências que muito ajudam o esporte brasileiro. Eu acho que essa experiência da Copa do Mundo, teremos vários eventos como esse e várias oportunidades como essa de troca de experiência com os diversos países aqui presentes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também pode ser vista pela internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.